A Patrulha Maria da Penha está fazendo uma operação para acompanhar, atender e salvar mulheres vítimas de violência doméstica. Vem aqui comigo, eu quero conversar com a Major Dirlene, ela que é comandante da Patrulha Maria da Penha, que eles estão fazendo um baita trabalho, importantíssimo inclusive, de proteção à mulher. Major, seja bem-vindo aqui à tela do Cidade Alerta, sempre bem-vindos vocês da Patrulha Maria da Penha, do Batalhão Maria da Penha, sejam sempre bem-vindos. Como é que está sendo especificamente essa ação? Vocês estão com aquela estrutura de atender quem pede o socorro, vocês estão fazendo, como é que está sendo o patrulhamento? Boa noite, boa noite a todos. O foco principal da atuação do Batalhão Maria da Penha é acompanhar as mulheres que têm medidas protetivas. Então, a mulher sofreu algum tipo de violência, ela procura a polícia militar, procura o batalhão, onde a gente vai até a Delegacia da Mulher, fazemos o registro dessa ocorrência. Essa ocorrência é encaminhada ao Judiciário e o Judiciário faz a concessão ali da medida protetiva. A partir desse momento, a mulher passa, então, a ser uma assistida do Batalhão Maria da Penha, onde nós vamos levar essa mulher segurança e acolhimento. Hoje, o Batalhão Maria da Penha tem mais de 4 mil mulheres que são nossas assistidas e é um ponto que realmente faz a diferença, o trabalho de acompanhar de perto essas mulheres. Por que, Branquinho? A gente tem um dado que mulher acompanhada pelo Batalhão Maria da Penha não sofre feminicídio. Então, é um ponto muito importante as mulheres denunciarem, porque essas mulheres que o Batalhão leva segurança, leva acolhimento, elas não sofrem feminicídios. Então, é um ponto muito importante, essa questão da medida protetiva, ela realmente faz a diferença para a mulher, ela realmente salva a vida dessas mulheres. Mas, Jorge Irlene, e vocês têm essa, digamos que essa logística, esse treinamento, no momento que a mulher que tem uma medida protetiva, ela desconfiou, viu alguma coisa, que o agressor está ali por perto, ela fazer o acionamento e vocês chegarem rápido? Sim. A mulher, quando o Batalhão Maria da Penha vai até a sua residência, fazer esse acompanhamento, nesse momento, a gente passa todas as orientações às mulheres assistidas. Vamos falar para ela quais são os canais de acionamento, ela pode acionar a Polícia Militar e o Batalhão através do 190, ela pode acionar através do telefone do Batalhão Maria da Penha ou pode acionar através do aplicativo Mulher Segura. Então, a gente repassa todas as orientações para essas mulheres, a gente orienta o que é o descumprimento, traz ali a clareza para ela, o que é esse agressor, o que é de posse ali desse documento emitido pelo Judiciário, quais são as proibições, o que está ali naquele documento, quais são as restrições de acesso que esse agressor deve ter a essa mulher. Então, a gente explica para ela todas essas situações, oferece para ela também, leva os programas que o governo tem, que o governo do Estado tem, que são inúmeros programas sociais voltados para essas mulheres. Então, é o momento que a gente faz esse acolhimento levando essas informações. Então, a mulher de posse, de todas as informações, ela já sabe, por exemplo, o agressor não pode vir na minha residência, ele não pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Então, quando acontecem esses descumprimentos, elas de pronto já acionam a Polícia Militar. E a gente tem inúmeros casos de acionamento em que o batalhão vai até a mulher e prende em flagrante o autor para o descumprimento. Muito obrigado, Major Dilene. Leve o nosso abraço aí a toda a tropa e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada e boa noite. Um abraço.